O Mulheres Inspiradoras foi realizado no Centro de Eventos do Parque de Exposições de Clevelândia. Um evento referente ao Dia da Mulher, comemorado no dia 8 de março, para lembrar da importância da mulher, as conquistas e também os desafios diários. O encontro era para ter acontecido no Dia Internacional da Mulher, mas não foi possível, porque muitas das convidadas tinham compromissos em seus municípios. As palestrantes já estavam sem agenda para a data. Então, dia 22 de março, foi a noite escolhida. A prefeita de Clevelândia, Rafaela Lozzi, trouxe um pouco da sua história para nós, como exemplo, representando todas as demais, para explicar por que o evento recebeu o nome Mulheres Inspiradoras. Todas nós temos uma missão. A mãe, a mulher, ela é o alicerce da casa. E todas têm o seu papel fundamental, seja ela no seu trabalho, seja ela nos seus lares. E, como a minha mãe fala, que é só através de uma grande mulher que inspira outra mulher. Rafaela foi além. As mulheres precisam se apoiar e lutar pelos ideais. O sucesso é esse, né? Tenho a certeza que a gente se fortalece quando apoiamos outra mulher. Seja ela mãe, avó, irmã. Eu tenho grandes exemplos dentro de casa. A secretária de Assistência Social de Clevelândia, Ivete Inocencio, apresentou o contexto histórico sobre a data que se comemora o Dia Internacional da Mulher e explicou que a data celebra as muitas conquistas ao longo dos anos. Eu sempre digo que a gente é um eterno aprendente, né? A gente está todos os dias se alfabetizando e aprendendo coisas novas. E as mulheres têm que colocar essa linha na vida delas. Eu tenho que aprender, eu tenho que desenvolver, eu tenho que crescer. Foi uma noite especial, com flores e vários presentes, doados por empresários e lembranças confeccionadas pela equipe do CRAS. Também teve apresentações culturais. Foi organizado um café colonial. As integrantes da Feira Livre tiveram a oportunidade de mostrar no evento aquilo que é produzido e comercializado na cidade. Tudo preparado com dedicação e carinho. Tudo feito com muito carinho por todas nós, produtoras rurais, mulheres que se dedicam na propriedade rural e também vêm ali na Feira Livre disponibilizar lá do seu tempo, das suas horinhas. A gente está buscando investimentos para várias outras obras, sabe? Outros investimentos para a feira e a gente está muito feliz. Contamos com parcerias de várias pessoas. E aí E aí E aí E aí